Na semana passada, nós falamos aqui de uma situação das famílias que ocuparam uma área na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. Na ocasião, as famílias reivindicavam água encanada e energia elétrica. Também reclamaram que não recebiam apoio da assistência social. Mas a diretora da pasta afirma que é dada assistência a essas famílias. Vamos conferir a reportagem. Na semana passada, a vereadora Marisa Rocha usou a tribuna da Câmara para solicitar que a Secretaria de Assistência Social verificasse a situação dessas famílias que moram em barracos, em uma área invadida na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. O terreno é de propriedade particular e foi invadido há cerca de quatro anos por famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel. Atualmente, cerca de 500 famílias moram no local. Também faço uma indicação a Vera Helena, a secretária municipal de assistência social. Para que ela veja, ela vá ali na invasão e faça um levantamento socioeconômico daquele povo. A gente recebeu uma senhorinha aqui, onde ela relata que lá não tem água e luz. Toda criança, água e luz, gente, isso é necessário à vida. Como é que está vivendo esse pessoal lá? A moradora Magda de Brito também reclamou da falta de assistência por parte da Secretaria de Assistência Social. Passa de vez em quando, passa, mas não faz nada, né? Eles não ajudam, eles não fazem nada. A gente vai no CRAS lá, ó, que que nem meu marido está aí desempregado aí, ó. Falta a vez, falta as coisas. A gente vai no CRAS, até a cesta eles negam pra gente, não entrega a cesta. Fala que não tem a cesta. E é assim, é muito sofrimento. De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social, da Secretaria de Assistência Social, é feito um trabalho, um acompanhamento dessas famílias que ocuparam esta área na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, mas para que as famílias recebam algum alimento, é necessário que elas tenham o cadastro no CRAS. Nós temos o cadastro de todas as famílias que são moradoras lá, só que assim, lá é muito rotativo. A gente vai numa semana, faz o cadastro, aí na outra semana já são outras famílias que estão lá, eles meio que são migrantes. Mas as que a gente tem o cadastro, por isso que eu oriente sempre as famílias, vão até o CRAS Rute Filgueiras, façam o cadastro, colocam as informações reais, porque nós temos que cumprir as nossas obrigações enquanto proteção social do território, que é atender as famílias. Então, o CRAS, ele faz visita, tem a assistência social, tem a psicóloga, tem a equipe técnica do CRAS, as famílias têm que estar cadastradas. Eu não posso não deixar de fazer o cadastro dessas famílias. E nós temos, sim, atendido várias famílias com alimentação, com inclusão do PAA, que é uma... A gente entrega semanalmente, de acordo com a disponibilidade dos produtores da CONAB, que são associações que são cadastradas, eles entregam alimentos. Às vezes folhas, verduras, enfim, vários itens. E aí, quando a gente tem essa possibilidade, semanalmente a gente tem famílias cadastradas que recebem esse kit. Então, para isso, a gente precisa que a família esteja cadastrada. E são algumas famílias que são desse território lá, que a gente chama de Chakra Munduruca, dentro dos nossos cadastros. Então, a gente faz esse atendimento, sim, só que as famílias precisam ser cadastradas. E aí, a assistente social passa por uma avaliação, a família passa por uma avaliação, visto a necessidade, é concedido o benefício. Aí, às vezes, não é o emergencial, mas pode ser encaixada nesse serviço de oferta dessa alimentação semanal. Então, são várias ofertas que a gente pode estar fazendo enquanto proteção social básica, que depende do cadastro. As famílias precisam ser cadastradas. O que a gente tem de informação é que tem famílias lá, que às vezes elas têm residência em outro local, em outro bairro. Então, a gente choca de acordo com os nossos sistemas, e a gente vê a possibilidade de atender ou não. Mas as que estão lá, a gente tem cadastros.